Hoje vamos saber quem realmente foi Mary Teresinha, como ela está hoje, o que aconteceu com a sua carreira. Agora tudo o que você precisa saber sobre Mary Teresinha. A menina da gaita, Mary Teresinha Cabral Brum, a Mary Teresinha nasceu em Tupansiretã, no estado do Rio Grande do Sul, em 30 de março de 1948, às 8 e meia da manhã. Filha de Vilma Cabral Brum e Euclides do nascimento Brum, viveu apenas um ano e oito meses com os pais, indo morar a partir daí com os avós em Pelotas, aonde estudou em um colégio de freiras. Aos sete anos aconteceu o encontro entre ela e a gaita, na festa de noivado da prima do seu avô. Mary ficou fascinada quando viu o gaiteiro tocar e pediu para que ele a emprestasse, no momento em que ela pegou a gaita. Magicamente tocou parabéns para você inteiro. No dia seguinte ao acordar Mary se deparou com um acordeon ao lado de sua cama, presente do seu avô que muito observador, percebeu o talento da neta. O próximo passo foi o ingresso no Instituto, o principal de Belas Artes em Bagé, onde formou-se em teoria e solfejo aos 14 anos de idade. Em 1961 conheceu o parceiro que mudaria sua vida. Teixeirinha chegar a Bagé para um show, porém estava com problemas com o seu gaiteiro, que não conseguiu chegar a tempo para o show. E Mary com apenas 13 anos era famosa na região, por tocar as canções de Teixeirinha, nas rádios locais. Até o seu apelido, a Teixeirinha de Saia, não deixava dúvidas sobre o talento da menina. Logo que soube disso, o organizador do show viu em Mary. A solução para o problema do Teixeirinha. Chamou-a e perguntou se ela teria coragem de acompanhar o artista. E com autorização do avô e acompanhada pela avó, dali saíram para sete apresentações. Que se transformaram em mais de 500 músicas gravadas, 12 filmes, incontáveis shows e programas no rádio. Teixeirinha, põe desafio nisso aí, tu é o maior cantador, regionalista que eu vi. Camponesa, ser pobre não é defeito, mas eu vivo com a tristeza. Sou moreninha e elegante, tu não vai ser minha sina. Sai daqui frango pelado, macaquinha. Não te passa comigo seu cara de melancia. Esse teu beijo só serve para desentupir. Nós aqui do canal, gostaríamos de saber a sua opinião sobre a Mary Teresinha. Você ouvia muito ela? Deixe seu comentário para a gente saber. Com o sucesso absoluto Mary, desenvolveu sozinha seu próprio jeito de dedilhar o seu instrumento. Ela conquistou o Brasil com o seu carisma e a sua beleza ao lado de Teixeirinha, até 1983, quando a parceria acabou. Essa parceria durou 22 anos, tiveram um relacionamento amoroso conturbado, segundo palavras da própria Mary. Nesse relacionamento tiveram dois filhos. Com determinação Mary seguiu com sua carreira solo, lançando seus discos e fazendo muito sucesso no sul do Brasil. Em dezembro de 1984, casou-se com o mentalista Evan Trilha. Com ele percorreu vários países e conheceu grandes personalidades. Em 1989 o casamento chegou ao fim. A vida de Evan era muito corrida, e eles não tinham um paradeiro fixo. Isso incomodava a Mary, por isso e outros motivos o casamento chegou ao fim. Em 1992, fora da grande mídia lançou o livro, A Gaita Nua, a sua autobiografia na qual conta com detalhes, os anos em que passou ao lado de Teixeirinha. Nos anos 90 Mary converteu-se à doutrina evangélica fato que mudou completamente sua vida. Passou a escrever seu nome sem a letra Y no final. Atualmente com 73 anos, morando na zona norte de Porto Alegre, como missionária e acordeonista continuou a percorrer o Rio Grande do Sul e o Brasil, agora levando mensagens de fé. Mary sempre otimista, e sempre carregando um sorriso no rosto. E com certeza Mary foi, e é uma das grandes personalidades da nossa música brasileira. Gostaríamos de saber, se você conhecia a história da Mary Teresinha, deixe o seu comentário. E se você realmente gostou do nosso vídeo, compartilhe com os seus amigos. E a gente se encontra aqui, na próxima história.